Boa noite, vaqueirama! Aí, hoje vamos passar os cavalos, viu? Show! E aí, domingo vaqueiro? Hoje moído aqui no Parque Leal do Carmo. Uma passadinha com a turma aqui de Petrolândia, né? Petrolândia, é. Menino lá de Edis Gombi, todo mundo aqui. Edis Gombi, é show, papai! E um correugado aqui, para estar pegado, viu? Patrocínio, filhinho da resenha! Show! E vai esteirar, viu? Vai esteirar para hoje aqui. Certo, filhinho vai esteirar ou vai ser o boi? Não, me é o boi. E o seu boi? Tomei a mulher dele? O vaqueiro é esse, bota o carro em cima do cavalo. Isso aqui é o vaqueiro. É o mandeirinho, é o mandeirinho. É o mandeirinho que são caralho, viu? Bota o galerinho para dentro aí do... O vaqueiro está ganhando mais de uma, para ele ser mais alto. Também só o celular do cabrinho que ele... Porra! Dá 20 quilos o celular dele. Olha a parte do meio caçado, porra! Chama, chama! 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 Manda boi, mano! Não, não, não! Não, não, não! Já está aí? Já está aí? Tu não disse que ia dar para vir de galho agora? Por que tu não vai? Olha! Olha, rochado, velho! Hã? Manda boi! Vai mandar mesmo esse cuidado! Olha lá! Isso aí! Não, não! Vai, irmão! Vai botar a bota, irmão! Vai botar a bota! Vou botar a bota! Vai botar a bota! Vai botar a bota! Vai botar a bota! Esqueirar! Puxar! Não, você vai queirar, meu amigo! O puxador é eu! Vou botar aí, viu, Tito! Chama na boca! Vai embora! Vou botar a bota ali! É para esqueir, pai! Eu robo na mão, viu! Vem, vai! Atenção, meu pessoal! É hoje, agora! Pirilhinho da Resenha! A gente tem o seu garot de direita! Do seu lado, vem! 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 Tchou! Vai! Vai, vem! Dá o rabo! Tchou! É pirilhinho da Resenha, minha gente! Vem! manda vai embaixo vai vai já mesmo vai peça um boi direito bora 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 vai bora que horror atenção bora 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 aconteceu ali? Você teve medo rapaz? Rapaz, o cavalo saiu um boi. Hã? O cavalo saiu um boi com o carro e cair, ó. Aí tu foi com medo do cavalo. Com medo aí eu sei, acabou. Já puxei o boi e... Mostra a mão, mostra a mão como é que tá aí. Não, mostra a mão assim, ó. Tô tremendo todinho. Você ia puxar esse boi aqui, esse boi aqui tá do seu lado. Esse boi? Sim. Ainda foi com medo ainda? Sim, viu que é o boi mais rápido. Se perdeu todinho. Era boa no cavalo caixinha. Se perdeu todinho com medo do cavalo. Não, não tem jeito não, o cavalo tava... Vai o caixinha ali? Quer ir no caixinha? Não, tá bom. O filho tá tremendo todinho. Não aguenta mais não. Não aguenta mais não, o vó aqui tá tremendo. As pernas tá tudo bamba também. Se morrer, eu tenho que ficar com medo. O caixinha que é minha. Já puxei já, já tá puxa. Ai! Ai! Devagarzinho! É, devagarzinho! É, devagarzinho! É, devagarzinho! É, devagarzinho! Eu não vi quando ele vinha. O pé, o pé! Na mão! É, devagarzinho! É, devagarzinho! É, devagarzinho! É, devagarzinho! Não, mas vamos desejar o Manão, só o Ben. Filipe, pelo amor de Deus, eu tô te filha. Vem, tá, devagarzinho! Vem, tá, devagarzinho! Vem, tá, devagarzinho! Fica bagunçando! Vem, tá, devagarzinho! Vem, tá, devagarzinho! Pera aí, meu! Vem, vai no corajoso da fé! Sobe isso aí! Sobe, sobe! Retorno! Retorno! Veitore, veitore É nesse que ele Isso aí foi zero Não, pega aí não Pega aí tu Tira aqui, mano Tira aqui, homem Pera aí Vai com medo de quebra Pera aí, sai agora não, sai agora não Olha que eu não sapei demais não Boa aí Alô, pessoal Alô, galera Petrolândia 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 Ah, tá Pernambuco Pernambuco, Pernambuco Alô, galera, Pernambuco Tchô Vem no Parque Leoneu do Cabo No Parque Leoneu do Cabo Leoneu do Cabo Aqui em Lagodete do Paraíba Rimabaqueiro e Rimabaqueiro 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 Vai Rimabaqueiro Vai, Rimabaqueiro Vai, Rimabaqueiro Vai, Rimabaqueiro Vai, Rimabaqueiro Tchô 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 Valeu, moito A poeira cobriu A poeira cobriu Que, Rimabaqueiro? Foi o que? Foi zero ou foi? Foi zero Foi valeu, boi Valeu não, aqui no botão não O bote foi zero Valeu, boi Falou para a equipe do Curral Ou para a equipe do Curral Falou, equipe do Curral Tchô Chama na boca, papai Tchô, meu lado Arro, meu lado Arro, meu lado Errou, errou Vai, vaga, vaga Vai, vaga, vaga Vai, vaga É isso aí, galeria Estou com os anelos aqui De... Petrolândia Petrolândia Pega a boca, né? E a garada de Lagodern também, hein? Lagodern também É, você está esquecendo a sua cidade? Pera aí, né? Junto Rafael Junto Rafael Junto Rafael Renato Filho Renato Filho Uma lisinha Linda, bela Jovem Flor Sentindo a mágoa da dor Durou menos de um segundo Quando eu vi partir no mundo Quem foi meu primeiro amor? É, embora ela já sendo casada Com outra alguém Mas foi namorada minha Primeiro do que ninguém Mas a morte sempre vem Sendo ela mensageira Por ser muito traiçoeira Levou seu último suspiro Levo a quem me refiro Num dia de sexta-feira Quando eu vi ela descer E trastava do caixão Não vejo sua afeição Que difunto não se beija Peço a Deus que a alma esteja No caderno do perdão É show, papai! Fui uma festa Num sertão pernambucano Peguei o boi mais valente Do sertão Cheguei na festa Escutei logo um boato Com cuidado Quando for entrar no mato Eu boi cigano É ligeiro igual um gato Pra pegar ele Tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou E foi falando Esse boiato Corre há mais de quinze anos Tem um diploma Para quem pega cigano E deixa ele Amarrado no morão O bolho relo Não aguentou a carreira Amarrei ele no tronco de arueira Ficou o cheiro da casca da catingueira No meu chapéu, na perneira e no divã Ei! Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão Eu fui vaiqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão Tchau!